De volta com o Jornal do Piauí aqui pela TV Cidade Verde para falar a respeito do caso de um vereador da cidade de Palmeirais que está sendo investigado após enviar uma série de áudios de ameaças à ex-esposa que procurou o Departamento de Proteção à Mulher em Teresina. O repórter Tiago Mello traz as informações. As ameaças se deram em mensagem de áudio onde o autor sugere a contratação de executores para o crime. Eu vou matar sua filha, eu vou matar ela. Se amanhã, 5 horas da manhã, ela estiver bem aí, onde estiver, eu vou entrar. Eu já mandei chamar 5 pessoas, 5 pessoas vão vir. Eu vou fazer aqui amanhã uma regaça aqui em Palmeirais. E aonde eu não achar, eu vou atrás. Pode ter certeza. Eu vou destruir muita gente aqui. Eu vou mostrar. Eu não sou ruim. Eu não humilhava. Agora eu vou humilhar mesmo. A voz é atribuída ao vereador de Palmeirais, Rodrigo Teixeira. A destinatária da mensagem é a ex-sogra dele. O alvo principal das ameaças é a filha dela, ex-companheira do parlamentar. A vítima procurou ontem o Departamento de Proteção à Mulher em Teresina, onde denunciou o fato e prestou depoimento à polícia. Segundo a denúncia, o casal está separado há menos de um mês. Haveria histórico de violência na relação. A ameaça se deu depois que a mulher foi filmada em uma festa no início desta semana, onde dançou com dois homens apontados como amigos. Gravaram ela em uma festa lá dançando com outra pessoa e isso ocasionou essas ameaças dele em relação a ela. Mediante que ela foi a uma festa, parece que houve um ciúme e ocasionou todos esses áudios que estão rodando aí nas redes sociais. Neste outro áudio, o investigado cita mais dois nomes de pessoas marcadas para morrer. Eu vou matar esse Luiz, com que eu não sei o nome dele, e vou matar o Klebin. Todos os três, custa e custa, eu vou matar os três. Eu vou dar três tiros na cabeça de cada um, para mostrar quem é homem. Eles não mexeram, não foi com moleque, não mexeram, foi com um homem. Desonraram foi um homem. Pode ter certeza que a partir de manhã, de madrugada, aonde tiver, vou estar capturando os três. As pessoas citadas nos áudios e o vereador estão intimados e serão ouvidos na delegacia de Palmeirais. Na denúncia, há relato de relações sexuais não consentidas e deve ser apurado também um possível estupro. A vítima foi encaminhada a um abrigo, enquanto a justiça avalia o pedido de medida protetiva. Foi um crime de violência doméstica, onde a ameaça é latente, uma ameaça grave, inclusive. A vítima registrou os boletins de ocorrência aqui em Teresina por temer contra a vida dela. E já iniciamos o procedimento, já foi solicitada medida protetiva em relação a esse crime de ameaça. Além disso, ela relata outros crimes cometidos durante a vigência do casamento que ela teve com a pessoa. E a gente já está tomando as providências para investigar o caso. Bom, nós procuramos a assessoria do vereador Rodrigo Teixeira e conseguimos um contato com um parente dele, inclusive. Rodrigo Teixeira usou as redes sociais para divulgar uma nota na qual explica que está afastado devido a questões de saúde. Ele, inclusive, é vereador com mandato lá na cidade de Palmeirais. E a nota diz o seguinte, informamos que o presidente da Câmara, Rodrigo Teixeira, presidente da Câmara lá em Palmeirais, solicitou o afastamento das funções legislativas por recomendação médica para tratamento de saúde. Agradecemos a compreensão e apoio de todos. A nota é do dia 14 de setembro de 2022. Em contato com um dos familiares de pessoas ligadas ao vereador, a nossa produção apurou que as informações que estão sendo colocadas é de que ele teria gravado os áudios no meio de um surto e que está em tratamento de saúde justamente por causa desse surto. E está, inclusive, recolhido para tratamento. Esse recolhimento de tratamento, ele acontece de forma domiciliar. Portanto, ele está se recuperando de um surto e que os áudios teriam sido gravados no meio desse surto. As investigações vão esclarecer todos os fatos. As investigações vão esclarecer todos os fatos. Obrigado.